O que é o Mundial? O Mundial? O Mundial? O Mundial? O Mundial? Ganhar esse Mundialzito aí é barbado. Quero ver é ganhar da melhor seleção do mundo. Olha só que baita cano que a gente montou, Tietchan. 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 Tietchan! 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 Não, 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 não. Estamos esperando a seleção campeã do mundo no estádio do Zequinha dia 14 de julho. Porque se não ganhar da gente, não valeu. E aí, vão arregar?